Que maravilha. Pensar que já vou me levantar... e eu que pensei que fosse passar muitos dias nesta cama. Mas não. Hoje eu me levanto. Manrique, por favor, não fique muito animado. Lembre-se que você ainda... Eu compreendo, Cassandra. Eu sei que ainda não vou sair correndo como um atleta... nem saltando obstáculos, mas pouco a pouco eu... eu vou... Não, não se mexa. Sabe que eu estou muito dolorido, bastante mesmo. Mas eu sei que, com esforço, com sorte... vou poder me levantar desta cama. É que eu não sirvo para ficar doente, Cassandra. É verdade. Eu sou tão agitado que a imobilidade me desespera. Ah, esta enfermeira, viu? Não disse? Ela vem com mais duas enfermeiras bonitas... que vão me levantar e vão me ajudar a andar, e daí... Isso, o que é? Sua cadeira de rodas, senhor. Eu sei que é uma cadeira de rodas, mas para quê? Supõe-se que eu vou ter que me sentar aí? Você supõe, não. O senhor vai ter que usá-la. Não, por favor, isso é uma bobagem, mas para quê? Bem, é que o médico me deu ordem de trazer esta cadeira. E agora vem dois rapazes aqui do hospital... auxiliares de enfermagem para ajudá-lo a sentar-se nela. Me desculpe, mas eu acho que é um pouco de exagero nisso, senhorita. Não precisa chamar dois auxiliares para que me levantem. Eu acho que eu posso fazer... posso... 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 Não, não. Não, não, Henrique. Por favor, não tente. Mas isso é um exagero. Isso é ridículo. Por favor, Cassandra, eu posso... Agora, se vocês quiserem que nos primeiros dias eu não faça o esforço de caminhar, está bem? Eu aceito passear nesta cadeira, mas me dá muita vontade de rir... quando eu me imagino aí sentado nesta cadeira de rodas. O senhor tem que fazer isso. Meu Deus, escutem. Vamos fazer uma coisa. Deixem eu tentar. Não é necessário molhar essas pessoas que querem me ajudar. Não, Henrique, não tente, por favor. Não. Por favor, senhorita. Me deixe tentar. Você vai me ajudar um pouquinho. Mas me dê a oportunidade de tentar, por favor. Vamos ver. Henrique, por favor, não se mexa assim. Cassandra, Cassandra. Espera. A enfermeira tem que... Ah, está pronto. Enfim chegou. Senhorita, esse é o meu irmão e é o melhor médico do mundo. E ele me autoriza, não é? Doutor Alonso, explique ao seu irmão. O que houve? O que houve é que ele quer descer da cama sozinho. Ele acha que pode ficar de pé. E ela não quer me dar permissão para tentar levantar. E, inclusive, quer chamar dois auxiliares para que me levantem daqui... e me coloquem nessa absurda cadeira de rodas, mas... Escuta, Roberto, você acha que eu tenho idade para que dois senhores me levantem como um bebê... e me coloquem, por favor? Eu pensei que ele soubesse. O quê? Que soubesse o quê? O que está acontecendo, por favor? Você não pode se levantar, Henrique. Nem andar. Eu sei, mas me deixe tentar, pouco a pouco. Está bem? Você não pode. Está inválido. O quê? Por mais dura que seja a verdade, eu tenho que dizê-la. Você está inválido. Não vai poder andar nunca mais. Cacambra. Isso é tudo? Mais nada para lavar? Não. Mais nada. Matias. Sr. Alfonso. Posso contar com a sua ajuda? Sr. Alfonso, eu... Por... Por favor... Necessito de... De um favor. Diga então, Sr. Alfonso, diga. Vem... Vem... Esta noite... É... Esta noite? Mais tarde... Mais tarde... Quando... Quando... Quando o quê? Quando... Os outros... Dormirem. Sei. Eu entendo. Eu não sei. Você... Eu não sei, Sr. Alfonso. Vem, por favor. Me ajuda. Me ajuda. Te espero. O que houve? Por que esta cara? Que cara? É a mesma cara de sempre. Deixe-me ver. Não gostaria de trocar? Está muito contente, não está? Sim, papai. Estou muito contente. Estou muito contentíssima. Porque até agora estou tendo muita sorte. Tudo está saindo da maneira como eu quero. A sorte está do meu lado. Meu, que é sorte para você. É desgraça para os demais. Ora... Se para os outros tudo sai mal... E para mim tudo sai bem... Eu não tenho por que chorar. O que eu tenho que fazer é cantar, não é? E eles continuam caindo, papai. Veja o acidente que teve o advogado. Já não vai poder defender a Cassandra. Rosaura... Será que você não tem uma... Uma maldição sobre você? Uma maldição? Ai, papai, por favor. Bem, eu vou te dizer... Se essa maldição serve para ser jogada em cima das pessoas... Que atrapalham os meus planos e que passam a ser meus inimigos... E vou te dizer uma coisa, papai. Preste atenção... Nas pessoas que ficaram do lado da Cassandra... E que se intrometeram em meus planos e ficaram no meu caminho... Aconteceu com elas muita coisa ruim. É... É como se você tivesse feito um pacto com o diabo. Um pacto com o diabo? Ai, por favor, papai... Um pacto com o diabo? Bem... Até que seria bom. Não, não. Isso quer dizer que ele não vai defender-a no tribunal? E como poderia? Ele ficou paralítico. Eu imagino que... Cassandra deve estar com muita pena dele agora. É natural, no estado em que está. A compaixão é próxima do amor. E daí? Você vai pensar nisso agora? Uhum. Acho que a admiração... O ódio... Qualquer sentimento que desperte a paixão... Pode fazer renascer o amor. Você deixou de fora a gratidão. O reconhecimento por um carinho fiel e constante. Você está em desvantagem, irmão. Você é bonito, sim. Mas não é forte. E as mulheres... Gostam de sentir... Paixões intensas. E você é especialista nisso. Pode-se até dizer que você tem um... Arém flutuante ao seu redor. Mas eu trocaria todas por uma. Pela doce e linda Cassandra. A doce e linda Cassandra está infeliz. Está arrasada pelo peso dos sofrimentos que carrega. Daquela garota do circo... Que apertava o meu nariz... E que ria com cada palavra que ouvia. Não resta nada. Daquela moça que... Que quando dançava... Iluminava os olhos dos homens... E fazia o sangue ferver. Arrumi mais linda e sedutora que conheci em toda a minha vida. Parece que agora está morta. Por dentro. Mas isso... Nós temos que mudar isso, irmão. Temos... Temos que fazê-la rir. Que eu e a vida de novo... De todos os homens que a amaram. Quem não puder fazer isso... Simplesmente será eliminado. Vai ficar com ela... Quem a fizer renascer. Você sempre gostou tanto do Manrique. Trabalhou para ele. Fazia tudo o que ele queria. Lutou para fazer dele um homem de bem. Devia ter acontecido comigo. Não. Eu teria preferido morrer... Do que ver Manrique nessa cadeira de rodas. Não, meu filho. Por favor. Não me diga essas coisas. Temos que juntar toda a nossa coragem... A nossa serenidade. Tem razão, mamãe. Não podemos desesperar. Falei com a Cassandra e disse a ela... Que tinha que disfarçar a sua dor. Temos que tornar mais suportável a situação do Manrique. Sim, filho, sim. Vamos fazer uma coisa. Vamos tentar nos mudar o mais rápido possível. Para que o Manrique se distraia... Para que fique rodeado de outras pessoas. Claro, filho, claro. E também pela Ofélia. Isso é uma coisa que me parte o coração. O que, filho? O que? Olá, estamos chegando. Consegui tirar o Manrique do quarto. Estava fechado entre quatro paredes. Ah, você fez muito bem. Aqui ele pode, não sei, respirar ar fresco... Chegar até... até o terraço. De qualquer modo, quando nos mudarmos para a casa nova... Com aquele quintal tão grande... Você vai se sentir no campo. O Manrique sempre gostou muito do campo. Lembro do susto que você levava comigo no campo, mamãe. Lembra? Eu adorava subir nas árvores... E ir até a pontinha, como você dizia. E então, Roberto... Como eu era muito ágil... E subia rapidamente... E dizia que parecia um macaco. Bem, eu vou preparar um lanchinho para vocês. O que acha? É, eu acho uma ótima ideia. Estou com muita fome. Ah, vocês vão ver que coisas deliciosas que eu vou fazer. Eu vou ajudar você, mamãe. Espere. Vamos nos sentar. Vamos. Onde você quer ir? Aqui? Sim. Sente-se aqui. Aham. Sabe que estou com pena da mamãe, do Roberto e de você também... Porque sei que... Estão fazendo o impossível para que eu me sinta bem. Manrique, não... Não, eu sei. Eu sei. Pensa que não tenho percebido. Vocês três... Estão tentando fazer com que tudo isso pareça natural para mim. E agradeço mesmo, de verdade. O esforço é maravilhoso. É enorme. E eu também vou tomar parte nesta comédia. Manrique... Ah... A única coisa que me preocupa... É que eu não vou poder te ajudar mais. Não, não... Nem pense nisso. Por favor. É que tenho que pensar... Tenho que pensar... Porque... Quer dizer... Cassandra... Eu... Acabei falhando com você no final de tudo. Não... Não... Não diga isso, Manrique. Por favor. Eu tenho que ajudar você, sabe? Eu tenho que encontrar uma maneira de ajudar você. Eu tenho que fazer o possível para... Além disso... Deus... Me deixou viver... Para poder cumprir... A promessa de... Provar sua inocência. Tendo... Como... Testemunha... De que... Minha assinatura... É... Autêntica... O Senhor... Matias... Osório... Sim, Senhor. Só eu mesmo. Ratifico... O... An... Ne... 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 De... Ne... Ne... Quero... Vesco, Sr. Alfonso, por que não deixamos isso para outro dia? Já, já... Já, Matias... Quem é o... Subscreve... Alfonso... A... A... Arocha... Arocha... A... M... M... De... Ros... O envelope, Matias... Sim, o envelope... Dobre... A carta... E... E põe-a dentro... Pronto, Sr. Agora... Fe... Pronto, já fechei. Obrigado, Matias. Deus é testemunha de que você me ajudou. É muito triste, tia. Ele é tão jovem... Tão cheio de vida... Costumava dizer que não conseguia ficar quieto em nenhum lugar. Eu sei, meu amor, mas escute... Escute... Cassandra, vai ver que com o tempo, meu amor... Vai ver que com o tempo... E o pior... O pior de tudo é que não vai poder me defender no julgamento. Isso atormenta, isso faz sofrer. Claro, claro. Ai, Cassandra... Cassandra, temos que procurar outro advogado. Que me importe... Que me importe o que aconteça com a minha vida. Que me condenem. Não, meu amor, por favor, não diga isso, Cassandra, por favor. Não pode deixar que a castiguem por uma coisa que você não fez, compreende? Agora temos que encontrar alguém que lute por você, Cassandra. Alguém que a defenda. Pode-se saber a que se deve essa mudança de atitude? Prefiro guardar para mim mesmo, mamãe. Isso tudo é muito estranho, porque você disse que ia viajar para o exterior... Até se despedir de mim. E agora me diz que decidiu suspender a viagem. Até quando? Eu não vou, mamãe. Eu fico. Muito interessante. Me diga uma coisa. Isso tem a ver com o acidente sofrido pelo Dr. Alonso... E o estado em que ele ficou? Olha, mamãe, peço que não tente ficar me arrancando os motivos. Eu simplesmente não vou mais e chega. Entendeu? Você pensa em defendê-la, já que o outro não pode, não é? Escuta, mamãe. Eu vou te dizer uma coisa. Dona Hermínia! Que maneira é essa de entrar aqui, Matias, sem se anunciar? Desculpe, Dona Hermínia, mas é o Sr. Alfonso. O que ele tem? Ele piorou muito. Ele teve uma coisa. Eu não sei. Chame o médico, mamãe. Chame o médico de pressa. Eu vou para lá. E aí? Mora. Que. 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 Ele está em seus últimos momentos. Carlos... Quem Ele está chamando? Quando vai se deitar, Xaborina? É tarde. E você está desgastada pelo cansaço e pelo sofrimento? É, vovó. Eu já vou. Quem poderá ser nesta hora? Oi, Dorinda. Você de novo? Saia! Eu vim buscar você, Cassandra. Eu vim te buscar. O Afonso está morrendo. Ele está morrendo e não para de repetir o seu nome. Por favor, você tem que vir, Cassandra. Você tem que vir. Na última vez que eu vi, percebi que seus dias estavam contados. O que aconteceu? O que houve aqui? O que aconteceu com o Alfonso? Repentinamente, ele sofreu uma crise, Gemma. E o médico acha que ele não vai poder superá-la. Oh! Oh, meu Deus! Meu Deus! O Sr. Alfonso pode falar. Mas como? Eu não entendo como pode ser isso tão de repente. Mas o fato é que pode falar. Ele disse alguma coisa para você? Ele disse alguma coisa? Não, não, não. Claro. Então, deve ser essa... Essa melhora que algumas pessoas apresentam antes de morrer. E... E se ele disser alguma coisa? E se ele disser alguma coisa, o que vai ser, meu Deus? E lá está o médico, e está o Sr. Luís Davi. Então, se ele disser alguma coisa, papai, todos os meus planos vão por água abaixo na última hora, todos? Talvez, quando eles voltarem, pode ser... Que o Sr. Alfonso já não esteja em condições de dizer nada. Talvez... Não possa falar mais. Talvez não possa falar nunca, papai. Cala pouco, por Deus! O médico disse que lhe restavam poucos minutos de vida, poucos. Aham. E nesses poucos minutos... Tudo o que eu tenho feito... Tudo o que eu construí... Tudo o que eu fiz com tanto esforço... Dia após dia, minuto a minuto... Não pode ir por água abaixo, não! Não! Eu não posso permitir que tudo isso me derrube! Eu não posso permitir que tudo o que eu fiz pela minha filha seja inútil... Para que venha uma maldita mulher... Para provar quem é... E leve uma grande parte da herança! Eu não vou permitir! Ah, dinheiro! Tudo pelo dinheiro! E o coitado do Sr. Arocha! Não tem pena dele! Por uns poucos minutos, papai! Por uns minutos somente! Por que ele não morre logo de uma vez? Ai, meu Deus! Eu acho que eles chegaram. São eles, papai. Eles chegaram. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ver. Eu vou ver. Ao meu hotel vêm artistas do mundo todo. Aliás, acabei de assinar contrato com um cantor de fama internacional. Não sei. Acho que você, como compensação, funcionaria muito bem. Eu não sei. Falando com o público. Fazendo com que ria. Agradando as senhoras que estão nas suas mesas. Não sei. A Cassandra te emprestaria com prazer o seu... Querido amigo de madeira. A Andreina. Andreina. Você veio me buscar, não é? Eu não sou a Andreina. Eu não sou sua filha. Eu sou sua neta, vovô. Sua neta. Minha neta. Minha neta. Minha neta. Está aqui. Você veio. Você veio. Cassandra. Sim. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ao seu lado. Ao seu lado, vovô. Me abençoe. Que Deus abençoe minha querida neta. Mãe das bruxas. Por que está ligando? O que disse? E ela foi vê-lo? Ele chamava por ela. Sim, sim. Claro. Eu digo a ele. Que a sorte esteja com você, irmã. Tchate pé. O velho senhor está morrendo. Cassandra foi até lá. O senhor Alfonso? Mas como é possível? Se ele estava bem, o que houve? Eu não sei. A Dorinda me ligou e pediu para avisar você, Simão. Meu Deus. A carta. Que carta? O senhor Alfonso estava escrevendo uma carta, um documento. Estava muito preocupado. E escondeu embaixo do colchão. Seria para beneficiar a Cassandra em caso de morte? Provavelmente. Ele queria terminar aquele documento. Mas agora... E quem mais sabe disso? Eu. Naquela casa eu. Bom, então vamos até lá. Mas como vamos até lá agora, Tomás? Temos que ir. Não podemos permitir que aquela carta caia nas mãos daquela gente. Vamos buscá-la antes que alguém a encontre. Vamos? Vamos, Simão. Vamos! Vamos! Eu dou graças a Deus porque está aqui por estes últimos momentos. Tão doces. Não, não diga isso. Vai haver muitos, muitos momentos doces. Muitos, vovô. Não. Eu... Eu sei que não. Não. Eu tinha medo de... Morrer... Tem ver você. Mas... Mas... Agora... Já... Não me importo mais. Não me importo. Não me importo mais. Eu vou dizer... Que linda... Mas... Que linda... Que linda... Que linda... comigo, quando… Vovô! Vovô! A carta! A carta! Vovô, fique calmo. Que carta, Vovô? Que carta? Está aqui, escrevi para você. Procure a carta. Minha... Minha letra... Me dá um... Um... Um beijo! Me dá um beijo! Vovô! 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 Vovôzinho! Vovô! Vovô! Nós sabemos que o Sr. Aroxa está muito mal. Onde está caçando? Ela está lá dentro. Todos estão lá. Dizem que o Sr. Alfonso não passa desta noite. Vovô! Receba meus sinceros pésame, Sr. Aroxa. Era um golpe que eu já esperava. Eu sabia que isso ia acontecer. Estava preparada para aceitar com resignação. Assim deve ser. Coitado, doutor. Em seus últimos momentos perdeu até a noção da realidade. Pensou que estava falando com uma filha que morreu há tantos anos. Falou de uma neta que nem existe mais. Ela estava delirando. Bem... A senhora vai ter que cumprir deveres dolorosos. E eu não vou querer incomodá-la. Com licença. Pode-se bem, doutor. Calma, Cassandra, por favor. Calma, Cassandra, calma. Meu Deus. Tomás. Tomás, ele morreu. Tomás. Chora, chora. Eu sei como se sente. Simão. 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 Tomás, como ficaram sabendo? A Dorinda ligou para o hotel. Cassandra, calma. E Simão? Simão também veio? Sim. Depois eu digo o porquê. Ah, sim. Está bem. Escute, Tomás, leve a Cassandra. A coitada está chorando muito. Vamos. Vamos levá-la para fora. Calma. Adeus, Alfonso. A partir de hoje, você vai estar com os outros seres que te amaram. Você foi bom para mim. Desejava que eu fosse feliz e não pude ser. Mas agradeço da mesma forma seus desejos e imploro pela sua alma que agora vai para outro mundo melhor. Adeus. E depois de tudo, de que vai adiantar o sacrifício que fizemos, a gema e eu, do nosso amor? Por que a vida tem essas coisas? Por que Deus às vezes faz coisas que não entendemos? Ah, o que farei? O que farei? Se estivesse em minhas mãos evitar isso? Mas não posso. E Ofélia está tão contente. Meu Deus, como vou dizer a verdade a ela? Como vou dizer o que ela tem? Não, não juro. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou tão aborrecida, tudo foi tão... Tem que se conformar, dona Hermínia. A senhora tem que se lembrar que ele estava muito doente. Tem que conservar suas forças, senhora Rocha. Existem muitas coisas em que pensar neste momento. Mas, doutor, compreenda que quando acontece uma coisa dessas, a pessoa não pensa direito. Eu compreendo, senhorita Castro. Eu entendo. Por isso exatamente eu vim. Eu represento os interesses da senhora Rocha. E neste assunto da herança de seu falecido marido, podem surgir muitas complicações. Agradeço muito que tenha vindo, doutor. Realmente estou muito nervosa. Nós entendemos, dona Hermínia. Nós entendemos com tudo o que passou. É lógico. Apesar de esperar por isso, foi uma emoção tão grande. Cassandra, por que me olho assim com toda essa... essa raiva? Por favor, por quê? Você ainda me pergunta? Acho que vai ter que me perdoar muitas coisas, Cassandra. Eu? Perdoar você? Sim, Cassandra, sim. Agora... Agora eu sei o que a mamãe fez com você há muitos anos. Quando tirou você daqui... desta casa... deste teto... agora eu sei que você é a neta legítima do Alfonso. Não importa mais. Importa sim, Cassandra. Importa sim. Minha mãe arrancou você daqui... tirou você do seu berço... para te entregar em mãos estranhas. Eu não entendo como ela pode fazer uma coisa assim. Eu não entendo, mas... Talvez tenha sido por ambição. Não por ela, é claro, mas pelo Inácio. Para que não restassem descendentes diretos. Para que ele ficasse dono de tudo. E fosse o único herdeiro. Agora eu sei. Inácio descobriu a sua identidade. e se casou com você para... para defender a fortuna que legalmente pertencia a você. E somente a você. Agora sei que se casou com você... e a possuiu... sem te amar. E agora eu entendo... que foi precisamente por isso... que você o matou. Me deixe. Me deixe. Desculpe, Dona Hermínia. Mas a senhora vai deixar... que toda essa gente continue aqui? Que gente? Bem, todos. A senhora Gema, que não sei por que veio. O jardineiro a quem despedimos. O outro homem do circo... e a Cassandra, que não sei o que tem que fazer aqui. Sim, tem razão. Eu não tenho que suportá-los aqui. Por que ainda não se foram? Expulse eles, Dona Hermínia. Expulse eles. Eles estão todos fechados lá no quarto... e o homem do circo disse que iam procurar uma coisa. Mas que abuso, não? Só faltava isso. Agora, a senhora é a única dona desta casa. A única herdeira legal do falecido. Portanto, pode decidir sobre tudo como quiser. É, Dona Hermínia. Expulse todos daqui. Exerça seus direitos. A senhora pode fazê-lo. Claro, Dona Hermínia. Sim, vou expulsá-lo já. Vamos, Simão. Viemos para isso. Espera, querida. Espera. Eu lamento ter que dizer isso a você, mas... vamos procurar uma carta... Tudo está acabado. Portanto, eu agradeceria se abandonasse esta casa imediatamente. Vamos. O que espera? Um momento, mamãe. Nenhuma palavra. Já disse fora? Desculpe, senhora. Mas a Cassandra não vai sair daqui sem levar a carta. Que carta? Uma que o Sr. Alfonso escreveu. E que está aqui, na cama, embaixo do colchão. Jovem do caído. ledge no 노 часто, não aos afVinadas. Já disse Saaba dofallen. Não er luxem a por secondsão de silencio. Porque não sobra. Se vê que vai sair daqui sem você, legal. Não, não, vamos. Amém.